Olá amigos do site Notícias Agrícolas, eu sou Frederico Olive e o assunto agora é Agricultura Digital, Fazenda Conectada, um projeto de iniciativa da CASE para todas as regiões agrícolas do Brasil e no dia 1º de setembro esse projeto Fazenda Conectada foi lançado oficialmente ao setor, numa coletiva imprensa, demonstrando como isso vai se realizar realmente na prática, a Fazenda Conectada é um projeto que a CASE está lançando em parceria com uma empresa de telefonia e quem vai nos explicar tudo isso é o Eduardo Penha, que é diretor de marketing e comunicação da CASE, ele fala diretamente com a gente lá de Sorocaba, aqui no interior de São Paulo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Fred. É um prazer estar com você aqui novamente. Muito bem, esse projeto Fazenda Conectada vai trazer realmente mais conectividade para o campo, facilidades para os agricultores em utilizar os seus equipamentos e também todos os insumos conectados entre eles e também, claro, as pessoas vão poder estar mais ligadas ao que acontece nas operações de campo nas suas fazendas. E esse projeto foi lançado oficialmente com uma fazenda totalmente conectada pelos equipamentos da CASE lá em Mato Grosso, na cidade de Água Boa. Eduardo, como é que surgiu essa iniciativa? O que a Fazenda Conectada vai poder trazer de benefícios realmente práticos para a nossa agricultura? Bom, Fred, a agricultura brasileira, ela vive um momento, é um momento diferente. Nós estamos falando agora da agricultura digital ou agricultura 4.0, como algumas pessoas costumam chamar. Nós estamos vivendo um momento agora onde a digitalização e também as soluções de conectividade, elas trazem ao produtor rural muitos ganhos. Nós sempre, e foi com base nisso que nós idealizamos a Fazenda Conectada. O objetivo aqui é mostrar ao produtor rural, de uma maneira prática, tudo que a conectividade traz de benefício para o campo. A definição pelo município de Água Boa, ali no Vale da Araguaia, no Mato Grosso, ela teve um motivo especial. O primeiro dele, o primeiro, o principal motivo foi que essa região já tem altos índices de produtividade, né? E o objetivo aqui da Fazenda Conectada é mostrar que mesmo em propriedades de alta produtividade, a conectividade no campo, ela consegue trazer ganhos ao produtor rural, tá? Então, por isso que a gente escolheu essa fazenda. Seria muito simples pegar um local que tivesse baixa produtividade, trazer as soluções e máquinas conectadas e ali sim mostrar que teve um ganho de produtividade. Nós fizemos o inverso disso. Mas é importante falar, Fred, a gente sempre coloca altos índices de produtividade como o principal indicador do campo e de fato é. Mas nós temos que analisar vários outros fatores, né? Para ver como que a situação na Fazenda, ela está se comportando e como que a rentabilidade do produtor, ela aparece na última linha, né? Na Fazenda Conectada, nós definimos, para mostrar de maneira prática ao produtor, três indicadores, né? Três pilares, onde tem alguns indicadores ali, que mostram as vantagens da conectividade na fazenda. O primeiro pilar nós chamamos de eficiência técnica, eficiência agrícola. E nesse pilar a gente analisa, obviamente, o índice de produtividade, mas também analisamos a redução no nível de insumos e defensivos, né? Então, com a agricultura de precisão, com as soluções de conectividade e todos os serviços que estão ligados, o produtor vai poder aplicar insumos de uma maneira mais certeira e específica. Dessa maneira, ele vai economizar. As soluções em conectividade também, elas trazem uma redução no consumo de combustível. Então, esse pilar de eficiência, ele é importante, porque não analisamos somente produtividade, mas sim redução do combustível e também redução na utilização de insumos agrícolas. O segundo pilar, e é super importante, Fred, a gente analisar, principalmente nesse momento pujante do agronegócio brasileiro, é um pilar referente à sustentabilidade. A conectividade, ela traz soluções que protegem o meio ambiente. Obviamente, com a redução na utilização de insumos e também na emissão de carbono, tudo isso faz com que o campo, além de ser produtivo, rentável, ele protege o meio ambiente, como há muito tempo a agricultura brasileira vem fazendo. A gente cresce índices de produtividade, mesmo com um crescimento de área bem pequeno, né? Então, isso mostra que a tecnologia, agora a conectividade, ela traz soluções que protegem o nosso meio ambiente. O terceiro pilar é a viabilidade financeira das soluções de conectividade. Então, o produtor precisa saber quanto eu vou gastar, né? Para conectar a minha fazenda, para ter máquinas conectadas e em quanto tempo eu recupero esse dinheiro. Então, a fazenda modelo, a fazenda conectada da Casey no Mato Grosso, ela vai trazer esses indicadores para o produtor para desmistificar algumas situações ou ideia que ele tem sobre a conectividade e mostrar de maneira a prática todos os ganhos, todos os benefícios que ele pode ter quando ele conecta a sua fazenda. Muito bem. Agora, explica para nós, Eduardo, como é que isso funciona realmente na prática? O produtor, claro, ele já tem o seu celular na mão ali, o seu tablet, ele vai estar conectado com a revenda e a revenda com a fábrica. Como é que funciona esses caminhos aí da conexão? Ótima pergunta, Fred. Nós temos salas de monitoramento e controle. O nome dessas salas, o nome dessa sala é AFS Connect Center. Então, nós temos na nossa planta de Sorocaba uma sala de controle e cada grupo de concessionários, nós temos mais de 35 grupos no Brasil, mais de 160 lojas, cada grupo vai ter a sua própria sala de controle para monitorar os clientes da sua região. Então, de que maneira? Essa comunicação, ela acontece nas máquinas conectadas, então a gente faz a gestão e monitoramento da frota. E essas salas de controle também permitem que o produtor, ele obtenha com as máquinas conectadas e os serviços conectados, que ele possa fazer a gestão agronômica também. Se a fazenda dele está conectada, toda essa gestão pode acontecer em tempo real. E a tomada de decisão do produtor ou até mesmo das salas de controle dos funcionários ou da fábrica, a tomada de decisão é durante o dia. Assim, ele pode melhorar e otimizar os índices de produtividade dele. Muito bem. Então, quer dizer que a gente vai ganhar em eficiência na operação do campo, sem dúvida nenhuma. Agora, acredito que um outro benefício muito forte é em relação à manutenção das máquinas, né? É possível que à distância você encontre algum problema ou algo que deva ser feito já antecipado para que essa máquina realmente não pare e ela tenha eficiência 100%? Ótimo. Para falar isso, eu vou trazer um exemplo, para comentar sobre essa pergunta, eu vou trazer um exemplo prático, Fred. No estado do Goiás, nós tivemos uma situação onde, na sala de controle da revenda, ela identificou uma máquina de um produtor que ela apresentou um código de erro. Era um style, um trator de mais de 420 cavalos, né? Através desse código de erro, identificado pelo operador da sala de controle da revenda, ele já entrou em contato com o operador, a máquina estava funcionando, estava trabalhando e o operador conseguiu identificar qual era o problema, né? Através desse código de erro. Então, eles já fizeram o diagnóstico, todo ele de maneira remota, não teve deslocamento do mecânico até a propriedade, tá? No diagnóstico, eles viram que precisava substituir uma peça, tá? E a substituição dessa peça, ela aconteceu de que maneira? O mecânico saiu da revenda e foi até a propriedade já com essa peça em mãos. E substituiu e o trator voltou a funcionar normalmente. Então, qual que é a grande vantagem disso tudo? Então, aqui eu dei um exemplo da vantagem da conectividade. Vou ilustrar aqui. Se esse trator realmente tivesse parado, ele não fosse um trator conectado e não tivesse ninguém monitorando. Então, o proprietário, né? O produtor ia entrar em contato com a revenda, a revenda ia deslocar um mecânico até lá, tá? Isso já iria tomar tempo. A gente sabe que algumas propriedades estão localizadas a 200 ou até 300 quilômetros de distância da revenda mais próxima. O mecânico ia chegar lá e identificar o problema, ia ter que voltar até a concessionária ou pedir para que uma outra pessoa trouxesse a peça para fazer o reparo, para fazer a substituição. Então, o ganho de tempo dessa situação de você fazer o diagnóstico remoto, ele é enorme e isso aumenta a disponibilidade da máquina no câmbio. A gente sabe esse é um dos principais indicadores do produtor de uma das principais necessidades. A máquina tem que estar sempre pronta para trabalhar, né? Então, o diagnóstico remoto, ele ajuda muito isso, ele reduz o tempo de reparo. E tem outra situação, Fred. Com a conectividade, além de fazer um diagnóstico remoto, dependendo da situação, a gente sabe que a máquina tem uma eletrônica embarcada muito forte, muita coisa eletrônica, às vezes o reparo pode acontecer de maneira remota também, sem o deslocamento de um mecânico até a fazenda. Muito bem, quer dizer, então nós sabemos que os principais benefícios, claro, estão em relação à agronômica, né? Imagino que uma máquina esteja operando e você está observando ela em tempo real, caso haja alguma dificuldade em algum equipamento, uma plantadeira, por exemplo, você pode parar a máquina naquele momento e reiniciar o processo, porque depois se você perdesse isso durante o dia, só no outro dia ou só na outra safra que você poderia estar realizando uma manobra que fosse diferente daquela que você deveria estar fazendo. Eu acho que esse é um dos principais benefícios também, né? Você trazer essa eficiência, né, Eduardo? Exatamente, é tudo em tempo real com a fazenda conectada, né? Mas a gente sabe que a conectividade no campo, ela está caminhando agora no Brasil, ela está acelerando, né? Então a gente tem as grandes empresas aí de telecomunicações levando conectividade para o campo, mas as máquinas já estão conectadas, saindo de fábrica conectadas, né? Nós tivemos nesse ano o grande lançamento que é o Magno FS Connect, o Steiger FS Connect, fatores de grande porte, de alta potência já conectados no campo, mas a gente precisa da internet no campo também, né? E esse foi um dos grandes motivos também da nossa parceria com essa empresa de telecomunicações para poder fazer, montar esse grande projeto dessa fazenda modelo, dessa fazenda conectada, para alavancar e estimular essa, de levar a conectividade para o campo, levar a internet para a população. Muito bem, então, é claro, podemos mencionar aqui a empresa, qual é a empresa parceira da Case e o que que essa empresa, ela está efetivamente atuando para que essa conexão se resolva realmente, porque a gente sabe que no campo as dificuldades são imensas, qual é o caminho desse projeto? Sim, a TIM é a nossa grande parceira nesse projeto, né? E em Água Boa, qual foi a situação? Nós tivemos, a TIM disponibilizou, implantou duas torres, duas antenas no município de Água Boa. Um deles na fazenda, na sede da fazenda modelo, da fazenda conectada a Case e outro no centro urbano ali de Água Boa. E é uma conexão 4G de alta velocidade, 700 megahertz, exatamente a mesma que a gente está usando aqui, Fred, na área urbana. E o benefício dessas duas antenas que foram colocadas lá pela TIM não foi só para conectar a fazenda, muito pelo contrário. Essas duas antenas, elas trouxeram conexão internet de alta velocidade para mais de 93 propriedades rurais que ficam no entorno, né? E também isso acabou beneficiando mais de 16 mil pessoas, praticamente todo o município de Água Boa, com essa conectividade. E o que que isso possibilita? Hoje, para nós, na cidade, nos centros urbanos, é muito comum você pedir uma refeição e tudo no delivery, fazer compras pela internet sem entrega. Sem a conectividade, isso não é possível, né? Então, isso acaba facilitando e ajudando demais a vida das pessoas no campo. É um benefício social que também vai para as escolas, agora a população vai poder fazer cursos à distância, treinamentos de capacitação por conta da conectividade. E também para hospitais, né? Tem várias UPAs, centros hospitalares, hospitais lá na região de Água Boa, que vão ser beneficiados com a teleconsulta, por exemplo. Com essa situação agora da pandemia, muita gente fez as consultas de maneira online e funcionou muito bem. A população de Água Boa agora vai estar com todos esses benefícios também, por conta da conectividade. Tá certo. Bom, por enquanto, então, a conexão, claro, é 4G, né? Mas para depois nós chegarmos ao 5G, quando isso estiver resolvido no Brasil, talvez seja um passo mais curto. Exatamente. No que a gente tomou um cuidado enorme? O 5G, ele vai chegar no Brasil, né? E a preparação dessas duas antenas, dessas duas torres da TIM, assim que o leilão for efetivado e realmente o governo federal liberar o 5G no Brasil e as empresas começarem a implementar, as nossas antenas estão preparadas para receber esse upgrade de 4G para 5G. Mas é importante mencionar uma coisa, Fred, já que você tocou no assunto do 5G. Todas as máquinas e as soluções de conectividade que nós temos hoje disponíveis, elas funcionam 100% perfeitamente com a conexão 4G. É importante, porque às vezes fica uma outra coisa que é importante a gente desmistificar. Não precisa do 5G para a gente, para a conectividade no campo. Não precisa 5G para as soluções de conexão e das máquinas conectadas no campo. O 4G atende perfeitamente tudo aquilo que a gente precisa e oferece. Muito bem. Agora, bom, então o projeto piloto foi lançado em Água Boa, no Mato Grosso, uma grande fazenda que nós já tivemos oportunidade, inclusive, de visitá-la. E eu queria saber agora qual é os próximos passos desse projeto para atender realmente os agricultores, os clientes da CASE com essa iniciativa Fazenda Conectada, Eduardo. Legal. A nossa fazenda em Água Boa, ela tem 3 mil hectares. E às vezes é uma pergunta que sempre nos fazem, mas peraí, a conectividade é só para os grandes, médios produtores? Não. A conectividade, ela atende todos os tamanhos de produtores, tá? E os nossos produtos, tanto os de menor potência, os tratores de menor potência, até os tratores de alta potência, aqueles que não vêm conectados de fábrica, o cliente pode adquirir, através do aftermarket, um kit para poder ter a conectividade no seu trator. Então, aquele cliente que comprou um trator um Farman de 80, 90, 100 cavalos e não era conectado, existe a possibilidade dele ter esse trator, soluções de conectividade no trator, comprando esse kit através do aftermarket, Fred. Isso é importante, porque a conectividade, ela é para todos, não só para aquelas. Muito bem. Agora, o projeto foi lançado agora em setembro, já estamos na véspera, né, do início dessa próxima safra, 21, 22. Quantas fazendas vocês imaginam estarem conectadas em um espaço breve de tempo, Eduardo? Olha, a conectividade é aberta. Eu diria que esse número é difícil a gente calcular. Ele depende muito daquilo que as empresas de telecomunicação vão levar a conectividade para o campo. Agora, com relação a máquinas conectadas no campo, esse é um número que eu posso te dar com bastante segurança, até 2024 a gente quer ter pelo menos 50 mil máquinas conectadas no campo. E isso vai puxando, vai estimulando para que as empresas levem conectividade para o campo também. Porque a gente vai ter as máquinas conectadas disponíveis para o produtor, e o que ele vai exigir? Conectividade para ele. Muito bem. Eu participei já de dois eventos da CASE, quando do lançamento, ou quando foram, vamos assim, repassados os processos do Conectar Agro, que é uma iniciativa muito importante, que congrega várias empresas num projeto só de conectividade de agricultura digital. E nós tínhamos lá uma informação de que talvez 5, 6 milhões de hectares seriam conectados com esse projeto. A Fazenda Conectada faz parte desse Conectar Agro também? É dentro de um contexto só? A Fazenda Conectada é uma iniciativa da CASE, e que tem a TIM como grande parceira e vários outros parceiros que a gente tem ao longo do projeto, para poder mostrar todo esse ecossistema de conectividade. Mas a solução de conectividade, conectividade aberta, 4G, 700 MHz oferecidas pela TIM no Conectar Agro, é exatamente a mesma que a gente aplica na Fazenda Conectada à CASE. Então quer dizer que nós vamos ter aproximadamente 50 mil máquinas até 2024 totalmente conectadas. Algumas das máquinas que a CASE lança ao mercado também já vem com conexão de fábrica, isso é muito importante, quer dizer, isso tudo vai trazer maior produtividade. Vocês têm alguns números já do trabalho que foi realizado lá na Fazenda Conectada que demonstra esse ganho em eficiência operacional ou menor custo de produção e também de produtividade, Eduardo? Olha, nós temos na Fazenda Conectada mais de 15 máquinas conectadas e nós contratamos, estamos já na fase final agora de contrato, uma empresa externa, fora do grupo, fora da CASE, para poder entregar aqueles indicadores que eu falei no começo da nossa conversa, Fred, desses três grandes pilares. O primeiro pilar de eficiência técnica, agrícola, o pilar de sustentabilidade e aquele pilar de viabilidade tecnológica financeira. Então essa empresa, ela vai avaliar desde o pré-plantio, passando pelo plantio, tratos culturais e colheita, todos os indicadores, separando aquela parte da fazenda que tem a conectividade e comparando com a parte que a gente não vai colocar os serviços conectados. Para mostrar de maneira prática, numa fazenda real e não numa situação preparada, é uma fazenda real, para o produtor quais são os benefícios. Então a gente tomou muito esse cuidado de não criar um modelo de fazenda conectada onde fosse um ambiente controlado. Não, é uma fazenda real que já existia antigamente, a gente compara ela agora com solução de conectividade e sem soluções de conectividade e máquinas conectadas. A gente quer mostrar o benefício disso tudo. Muito bem, imaginamos que certamente esses números serão muito positivos porque a eficiência operacional, sem dúvida, vai aumentar também. Agora, tem parceiros importantes, startups, a case também está muito ligada nesse movimento todo dessa agricultura, como você disse, 4.0, que já chega a ser quase 5.0, né Eduardo? Quando você inclui startups e outras empresas do setor dentro desse processo. Quais você poderia nos mencionar e o que está sendo criado para trazer mais tecnologia para o processo e para essa iniciativa? Sim. Nós temos empresas que oferecem soluções em parceria conosco de conectividade para as máquinas. E soluções também não só de conectividade para as máquinas, mas de análise do solo através de drones, estações meteorológicas de outras empresas. Todos esses dados são importantes para que o produtor ele tome a melhor decisão para melhorar a sua produção para que tenha mais eficiência também, né? Ele precisa também de redução de custos, além de aumentar a produtividade. Temos a Kroppmann, temos a Benagro, que são empresas parceiras nesse projeto para entregar ao agricultor não só máquinas conectadas, mas todas as soluções e serviços relacionados à conectividade. Porque a conectividade, Fred, ela não para por aqui. Esse ecossistema que abrange toda a fazenda e a fazenda vai servir justamente para isso, ano após ano, mês após mês, vão sendo criadas soluções que facilitam a vida do produtor, tornam a fazenda muito mais eficiente na sua forma de trabalho e, no final das contas, quando ele economiza em vários fatores que hoje ele está, vamos falando assim, desperdiçando dinheiro porque ele não tem o controle na mão em tempo real, no final da conta lá, a rentabilidade dele aumenta de maneira exponencial. E é isso que a gente quer mostrar junto com esses parceiros e através de indicadores que são de uma empresa até externa, para ela avaliar de maneira muito idônea, entregar esses dados para o agricultor, para que ele entenda, poxa, vale a pena fazer da minha propriedade uma propriedade conectada. E nesses indicadores, principalmente no indicador financeiro, em que a gente está trabalhando e vai entregar para o produtor, é com relação ao payback. Eu vou conectar a minha fazenda, ou seja, eu vou conectar a minha fazenda, vou colocar máquinas conectadas e vou ter essas soluções de conectividade. Vou gastar X. Em quanto tempo eu consigo ter o retorno sobre esse investimento que eu fiz? Esse é um indicador importante para aquele produtor, para que ele se sinta mais seguro naquilo que ele está investindo na sua propriedade. Muito bem, eu realmente estou bastante entusiasmado com esse projeto, com essa iniciativa. Eu acho que daqueles três pilares que você citou como os mais importantes desse processo todo, a questão da conexão ligada à sustentabilidade, e isso traz uma resposta para a sociedade muito importante, porque nós sabemos que a agricultura hoje pode aumentar a sua produtividade na questão da verticalização da produção. Eu acho que é nesse sentido que a conectividade auxilia essa questão do uso mais racional de defensivos, do uso mais racional da água na pulverização e outros temas também, né, Eduardo? Exatamente. Quando a gente pega os últimos 20 anos do Brasil, a gente teve um crescimento em produtividade e batendo recorde ano após ano na entrega, na safra, na produção, e esse aumento foi muito, muito, muito superior àquele aumento de área. Então, dentro da mesma área, a gente conseguiu uma produção muito maior. Em virtude de quê? As máquinas estão muito mais preparadas, a evolução que teve as máquinas nos últimos anos, ela foi fantástica, entregando muito mais tecnologia ao produtor, e, junto com isso, a agricultura de precisão. E aí que é onde a gente consegue atuar exatamente onde dá o problema. Tem situações até de centímetros, né? Isso nos possibilita que tenha, como você mencionou, uma racionalização no uso de defensivos, de insumos, trazendo economia para o produtor e agredindo ou impactando muito menos o meio ambiente. Então, a gente sabe que o agro brasileiro é extremamente preocupado com isso e consegue entregar maior produção com muito menos, né? Então, entrega maior produtividade no mesmo espaço. Muito bem. A gente está num papo aqui ao vivo com o Eduardo Penha, que é diretor de marketing e comunicação da Keyes, trazendo as novidades, as informações sobre esse projeto inovador que a empresa lançou para a agricultura digital, que é a Fazenda Conectada. E agora, Eduardo, nós estamos às vésperas do início do plantio da próxima safra. As chuvas já estão chegando, o agricultor bastante ansioso para colocar as máquinas no campo. Mais um recorde de produção pode acontecer aí no final da safra, em 2022. Eu queria, então, a sua expectativa. A expectativa da Keyes para mais essa safra recorde que se anuncia aí, se tudo der certo, a chuva chegar com força. Ah, sim. Bom, o agronegócio brasileiro, ele vem, de novo, vivendo um momento muito positivo. O ano de 2020, agora também em 2021, ele vai fechar com um aumento no número de vendas de máquinas agrícolas. Isso motivado principalmente pelo preço das commodities, que a gente sabe que ele elevou bastante, o que motiva o agricultor a investir mais em maquinário para que ele tenha maiores ganhos de produção, de produtividade. E a nossa expectativa para o ano que vem é que isso se mantenha. A situação climática, ela está favorecendo grande parte das regiões do nosso país. E a gente acredita que essa situação que a gente viveu agora em 2021, essa força, essa pujança do agronegócio, ela vai se manter para 2022. É lógico, Fred, que tudo depende muito também do cenário econômico mundial, como que vai se comportar países como Estados Unidos, China, com relação às importações aqui do Brasil. Mas a gente tem uma visão extremamente positiva para o ano que vem. Isso está se refletindo muito na venda de máquinas esse ano. Então, a perspectiva é muito positiva. Eu entrevistei essa semana Pedro Estevam, da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas, e ele trouxe uma informação muito importante, nós estávamos acompanhando. As vendas de máquinas agrícolas no Brasil em 2021 estão batendo o recorde histórico dos últimos 20 anos, muito mais do que se fez, inclusive, no ano de 2013, que foi um ano realmente que saiu fora da curva em relação às vendas de máquinas, e 2021 está se projetando realmente números muito superiores ao que foi alcançado. Isso demonstra que o agricultor, quando está capitalizado, ele vai às compras porque ele quer ter tecnologia, quer ter mais produtividade, não é Eduardo? É exatamente isso. O ano de 2013 foi um ano motivado por uma situação de uma taxa de juros mais baixa, onde o produtor aproveitou esse momento para poder investir no seu maquinário, mas foi muito mais uma situação ligada à situação financeira. Esse ano ele está ligado exatamente ao agronegócio, à situação de preço das commodities, e o agricultor quer e precisa investir em tecnologia para poder melhorar ainda mais a sua rentabilidade. Tem sido um ano muito positivo. Inclusive, a gente, hoje, para comprar um maquinário agrícola, o produtor tem uma certa dificuldade, porque as concessionárias hoje estão com o estoque muito baixo. Aquilo que a gente produz de fábrica, ele já tem o endereço certo, já tem o pedido de cliente por trás. A gente tem tentado aumentar a produção nas nossas fábricas, mas acho que esse é um problema que tem afetado bastante o segmento automotivo, mas o nosso segmento também, que é com relação aos componentes. Então, os fornecedores hoje, eles estão com uma demanda altíssima. E por que isso, Fred? Porque a gente vive um momento onde a produção, a economia, ela está muito forte em praticamente todos os países. Então, a gente sabe que a Europa, América do Norte, América do Sul, continente africano, Ásia, todo mundo está demandando bastante. E normalmente, pelo menos no nosso segmento, a gente tem um continente que está disparado na frente, o outro está um pouco mais baixo, o outro está mantendo uma situação flat. E nesse ano, não. Nesse ano, tem a demanda de todos os cantos do mundo. Então, isso deixa a cadeia de fornecimento apertada. Então, essa é uma das dificuldades para que a gente tenha um mercado ainda maior do que aquilo que a gente está vivendo agora. A gente fica muito feliz em estar podendo testemunhar e estar aqui comunicando os agricultores a respeito dessa situação extremamente positiva para a economia brasileira, que é essa pujança do agronegócio. E a gente espera que, nas próximas safras, isso venha cada vez mais forte. Eduardo, então, para nós encerramos essa entrevista, como é que o agricultor, ele pode ter acesso a essa iniciativa Fazenda Conectada? E como é que ele pode se fazer presente aí também, querendo, né, adquirindo esse sistema para a sua propriedade rural? Ótimo. Então, primeiro, eu acho que a gente pode deixar aqui no final da entrevista o nosso site. A gente tem um site exclusivo para a Fazenda Conectada Case. Ali, o agricultor pode, de casa, conhecer um pouco mais. Tem detalhes das máquinas que estão presentes na fazenda, algumas fotos da fazenda, detalhes de como ele pode conectar a sua propriedade, os benefícios que a conectividade nos traz. Então, nesse hot site, é muito legal para que ele tenha o primeiro contato com a Fazenda Conectada. E, obviamente, nós temos, Fred, mais de 160 lojas, concessionários da Case espalhados por todas as regiões do Brasil e todos os concessionários hoje, eles podem fornecer maiores informações de como adquirir uma máquina conectada, quais os benefícios que ela traz comparado a uma máquina que não é conectada hoje e também de que forma que o agricultor pode usufruir de tudo isso, né? Os nossos concessionários, até o final de dezembro, nós já vamos, até o final desse ano, a gente já vai ter mais de 18 AFS Connect Center, que são aquelas salas de monitoramento. Então, o agricultor, o produtor, quando ele for até a concessionária, ele vai poder visualizar como que é feito esse monitoramento, essa gestão da frota, do concessionário. Ele vai entender tudo por aí. Então, resumindo, o melhor, o primeiro contato, através desse nosso site da Fazenda Conectada, que a gente pode deixar aqui na descrição, no final da entrevista, e depois através da nossa rede de concessionários. Muito bem. Então, vamos lá. O endereço qual é da Fazenda Conectada, Eduardo? É fazendaconectadacase.com.br. Muito bem. Nós estamos ao vivo. Então, logo a gente termina a entrevista. A gente vai subir aqui nas nossas páginas e a gente vai colocar com o nosso endereço aqui, fazendaconectadacase.com.br. Eu sugiro a todos que acessem para conhecer realmente essa novidade, essa tecnologia, que é a conectividade no campo, trazendo aí essa agricultura cada vez mais digital. Bom, Eduardo, nós passamos aqui um bom tempo conversando. Foi um prazer falar contigo aqui sobre essa iniciativa importante para o nosso agronegócio. Parabéns à Keisa, parabéns a todos que estão envolvidos nesse projeto bastante importante para trazer aí mais produtividade para o campo, desejando sorte para todos os agricultores que nas próximas semanas já estão se preparando para essa nova safra 2021-2022. Então, agradeço, Eduardo, a sua presença e para você que está nos acompanhando aqui no site Notícias Agrícolas, fiquem conosco porque tem mais informações. Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas. No Instagram, arroba Notícias Agrícolas. E em nosso Twitter, arroba Notiagri. E para não perder nenhum vídeo, não se esqueça de nos acompanhar no YouTube e na Twitch, Notícias Agrícolas Oficial. notícias Salve Notícias Agrícolas